Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos abertos eu direi Amigo, eu me desesperava Eu sei que assim falo bênçãos Cadê? Que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tanto argentino Que não leva e tem melhor que a luz Eu sei que assim falo bênçãos Que esse desespero é moda em 2003 E eu quero que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Amém